Bom pessoal aqui testando o teclado, nosso teclado Microsoft que a gente conseguiu lá na reciclagem com mouse Logitech, estamos aqui com esse PC aqui com a placa de vídeo AGP, uma NVIDIA, uma RIVA TNT, 32 MB Estamos rodando o Quake diretamente do Hi-Ris Boot nesse pendrive e também está no HD externo Olha só que show esse mini monitor, é muito bonitinho pessoal, esse aqui é um monitor de alternação, eu peguei dois monitores desse aqui e está funcionando bem, está rodando aqui o Quake 2, está tudo sujo ainda, mas a gente está preservando até a poeira dele para depois fazer uma restauração, vai ficar bonitinho aí no nosso cenário, ele é muito bonitinho, apesar de ser monocromático, mas imagina se fosse colorido, tanto que ia ser show de bola, ainda quero arrumar um desses pequenininhos aqui, colorido, se tiver né. Olha só, eu coloquei o outro aqui, está funcionando também, belezinha, olha só, monitor, agora agora vamos sair aqui, ele tem uma resolução máxima de 800 por 600 se não me engano, se eu colocar uma resolução maior e não suporta, mas ficou legal, ficou com mãozinha aqui, olha só, show de bola pessoal aqui, deixa eu andar com carne, olha só, show aqui o meu caso dansinha, e olha só,rel whackachutos há um controle pareja aqui, agora vou fazer pressionar 10 por 200 anos mais né, tipo de coisa, aqui e aí ele vai misturam um outroould3 e want to sixteen Então pessoal, isso aí é só um vídeo mesmo testando os nossos monitores aqui, né? Que a gente pegou lá na caçada Monitor de automação, se não me engano era de 10 polegadas Ou 12, deve ser 10 polegadas eu acho Preto e branco, um monitor muito utilizado para automação comercial Onde somente abriu um programa e tal Beleza? Utilizamos aqui o nosso Hyres Boot Jogamos um Quake ali, colocamos um Quake para rodar e ficou beleza Certo? Então pessoal, se gostou aí dá um joinha Se não gostou pode dar um deslike Se não é inscrito no canal e quiser se inscrever Fica à vontade e até mais, valeu!